Quem anda pelo centro da cidade de Nazaré da Mata deve ter observado uma obra aqui ao lado da rodoviária. Eu estou falando da Praça da Bandeira que está sendo construída aqui na área central da cidade. Eu vou conversar com o diretor de obra, Jean. Jean, como é que está o andamento dessas obras aqui no município? Olha, o andamento ele está, eu digo que de bom a melhor. Porque se a gente olhar na placa ali, tem um período para entregar de aqui a seis meses, mas a gente está vendo que 70% da obra já está conclusa, né? Enfim, o andamento está muito bom. Acerca de quanto tempo começou essas obras? Acerca de, eu vou colocar em média de 15 a 20 dias, começou essas obras. Eu acredito que mais 15 dias ou 20 dias vai estar pronta essa obra. Algumas pessoas estavam falando que ela fica num lugar um pouco imprensado. Qual o propósito dessa praça ser construída aqui ao lado da rodoviária? O propósito é o seguinte, essa praça era em cima da antiga rodoviária, né? E a gente não pode deixar de fazer mais próximo, porque é no centro da cidade, a rodoviária se encontra no centro, é óbvio. E a questão é o seguinte, toda a solenidade na época de 7 de setembro, ela é feita na Praça da Bandeira. Então, é mais próximo. A gente vai criar um sistema também de, nessas ruas aqui, de um retorno. Vai melhorar também a viabilidade do trânsito da cidade. Então, tem todo um projeto também relacionado ao trânsito? Tem todo um projeto, tem um estudo a respeito disso. O Coronel Arlindo, ele tem acompanhado a gente, que ele é um coronel e que tem curso de trânsito. E ele tem acompanhado isso, muito importante isso na cidade da gente. Olha, a gente falando de praça, praça sendo construída, tem algum projeto para as praças já existentes aqui no município, alguma revitalização? Olha, a gente sabe que o prefeito da cidade, ele tem se preocupado muito com isso. A cidade tem muitas praças e não adianta querer fazer tudo de uma vez só. A gente, em diversas praças, a gente já revitalizou a grama, já colocou flores. E ele tem projeto para outras praças da cidade. Enfim, a Praça Central, a gente já tem um projeto que a gente até publicou já, conversou com o bispo, com o padre, a gente fez reuniões sobre isso. E a Praça da Catedral, né? A praça principal da cidade. A gente tem um projeto muito lindo, maravilhoso, vai ser essa praça. Enfim, esse é o trabalho da gente. E essa Praça da Bandeira é uma obra, parceria com o governo do estado, é o governo do estado, município? Olha, a Praça da Bandeira, ela tem parceria também, porque a rodoviária tem parceria com o governo do estado e trabalha todo mundo junto. Mas o esforço maior ainda é do município. E tudo previsto para ser entregue nos dias previstos? Tudo previsto. A gente pensa na Praça da Bandeira aqui, entregar mais antes do que a rodoviária. Mas para inaugurar tudo junto, né? Vai ser muito importante. Inclusive, também a gente guardou o camponês, né? Que é uma estátua que desde a primeira praça já tinha na Praça Antiga. Então a gente guardou, preservou com cuidado, para poder alocar ele aqui, colocar ele e ficar bem legal aqui. Muito obrigado pelas suas informações. Eu comecei com o Jean, diretor de obras aqui do município de Nazaré da Mata, falando sobre a nova Praça da Bandeira, que está sendo construída aqui ao lado da rodoviária, e sobre outras praças também aqui no município.